Nós chegamos em 6 de dezembro de 1947, no Cais do Porto, do Rio de Janeiro. Ali onde tem aquele pier, onde hoje é o Museu da Manhã, eu me lembro que o navio parou bem ali. O meu pai era fotógrafo profissional na Finlândia, reconhecido com vários prêmios, e durante a Segunda Guerra Mundial ele foi requisitado para trabalhar como oficial fotógrafo. Acho que o temor de uma Terceira Guerra Mundial incentivou meu pai e minha mãe para virem aqui para o Brasil. Mas eu lembro que nós viemos aqui para Penedo, porque a mamãe tinha muitos conhecidos em Penedo, desde os anos 30. E em dezembro, 24 de dezembro de 1947, papai tirou a primeira fotografia aqui no Brasil. E essa fotografia está em vários livros sobre Penedo. Ele fez a fotografia com luz de vela e com um timer daquela época. O que se conta é o seguinte, o turismo começou aqui, o pessoal mandava uma carta para cá, dizendo, olha, estou rindo para a sua pousada. Aí, tal dia de tal mês e tal ano. Aí, naquele dia, a pessoa mandava um carro de boi lá na estação para pegar, imagina que horário que ia chegar, algum dia naquele hora, ia chegar para pegar, pôr no carro de boi com toda a bagagem, compra, para trazer no meio das picadas para chegar, imagina? Depois da Dutra, virou, aí facilitou muito, né? Teve até energia elétrica depois da década de 70, só. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto